Pessoal, aqui é a leitor, acabei de tirar do fogo, vocês viram ela por urucando, que coisa linda, só vou agora fazer o acabamento e a gente vai comer. Para o acabamento eu vou colocar um pouquinho mais de azeite, azeite brasileiro pessoal, incrível, os azeites da mantiqueira. Mais um pouquinho de verdinho, vai dar sempre um sabor e vai dar uma cor de um prato que ficou 5 horas no forno cozinhando, então ele precisa de um pouco de cor. E para decorar, para ficar gostoso, acho que combina com a carne de porco, alguns tipos diferentes de laranja. Ok pessoal, então aqui está pronto o leitão a pururuca, ficou marinando 48 horas e um monte de temperos, o seu tempero preferido. E mais o mel de jatai, traz mais complexidade. Assou umas 5 horas no forno a lenha e agora finalizei e nós vamos nos divertir com ele. O mel faz uma diferença enorme, só quem puder comer agora vai poder ver.